Saudar Lídia Brito, boa tarde Lídia, de novo. Boa tarde, Joelson, mais uma vez, para você, para o Elivaldo e a todos que nos acompanham. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, Elivaldo. É isso, Joelson, Lídia, boa tarde para você que segue na nossa companhia. Bom, o assunto político de hoje, sem dúvida nenhuma, é o que aconteceu inesperadamente na Câmara de Vereadores de Teresina. Uma votação para a presidência, para a mesa diretora da casa, que aconteceria no ano que vem, foi antecipada para nada mais danamento do que amanhã. Lídia, algo sobre o que não se falava no final da semana, não tinha essa conversa assim na Câmara de Vereadores, Lídia? Pelo menos abertamente, porque nos bastidores, Joelson, para essa articulação de hoje ter sido feita da forma como ocorreu, isso nos bastidores já havia sido sendo conversado pelos vereadores lá na casa há algum tempo. Foi feito aí de forma bem reservada, essa informação não vazou, pegou de surpresa não só os jornalistas que acompanham ali a Câmara de Teresina, mas principalmente o Palácio da Cidade. O grupo ali ligado ao prefeito Doutor Pessoa ainda está vendo como reagir, está aí tentando buscar uma recuperação lá na Câmara, na Prefeitura, né, conversando com alguns vereadores. O prefeito Doutor Pessoa mostra que está tentando encontrar uma reação até amanhã. A votação deve acontecer a partir de 8 horas, 9 horas lá na Câmara e as chapas podem ser inscritas até o início da votação, né? Então tem tempo, Joelson, para aparecer aí alguém que queira concorrer com o Enzo Samuel. Vamos ver como é que foi esse dia na Câmara de Vereadores, na reportagem feita por Lídia Brito. Por essa articulação política da Prefeitura não esperava. Na manhã de hoje, os vereadores aprovaram requerimento, antecipando para esta quarta-feira a eleição da mesa diretora da casa. Não só eu, mas outros colegas vereadores decidiram por bem que a gente pudesse antecipar para que isso não influenciasse diretamente na eleição que seria posterior ao período eleitoral, né? Nesse sentido, inclusive, a eleição estadual influenciando mais do que a própria eleição municipal em uma eleição que é da Câmara Municipal de Terezina. Então, com muita independência aqui, de forma muito particular, né? A Câmara Municipal decidiu, por maioria, inclusive, nos surpreendemos com 22 vereadores assinando esse requerimento, solicitando essa antecipação. A eleição, que iria ocorrer apenas em janeiro de 2023, foi antecipada como um recado claro dos vereadores ao prefeito Doutor Pessoa. O requerimento foi apresentado pelo vereador Deolindo Moura e teve assinatura de 27 dos 29 parlamentares. Eu acho que essa antecipação interessa e muito ao prefeito, tendo em vista que todos os vereadores que estão nessa empreitada são vereadores da base do prefeito, são vereadores que votam os projetos favoráveis àquilo que solicita o prefeito, tendo o entendimento, logicamente, de que é o melhor para a cidade. Então, nesse sentido, nós temos aqui um nome que até bem pouco tempo atrás era líder do prefeito e que hoje estará encabeçando uma chapa na Câmara Municipal de Terezina para defender os projetos da cidade de Terezina. A casa já tem um candidato, o vereador Enzo Samuel. Eu sempre disse nas minhas falas, existem dois tipos de homens num momento de dificuldade, aqueles que preferem ficar criticando e aqueles que preferem botar a mão na massa. Eu prefiro botar a mão na massa e ajudar a nossa cidade. Enzo conversou ontem à noite com o prefeito e entregou a liderança na Câmara. Em seguida, se lançou candidato à presidência da casa. Eu acredito que o nome que seja eleito aqui, como eu disse, ele tem a maioria, será da base dele, terá o total apoio, total confiança. A pessoa que estiver aqui vai trabalhar para que Terezina... Ninguém aqui tem interesses. O interesse é que os projetos possam ser votados, continuem com a tramitação normal, que a gente possa ajudar a nossa cidade. A antecipação lembrou o processo eleitoral de 2016, mas o presidente Jeová Alencar nega golpe contra o prefeito Doutor Pessoa. Nós estamos todos juntos com o poder executivo para ajudar o nosso prefeito a trabalhar, ajudar mais a nossa cidade. Aqui eles sempre com nós, já estamos com um ano e seis meses, e essa casa nunca criou uma dificuldade sequer para o nosso prefeito, como ele também se mostra um dos prefeitos mais aberto ao diálogo com os vereadores dessa casa. Então isso mostra a responsabilidade dos poderes com a nossa cidade. A articulação conta com o apoio da oposição, que já tem o nome do vereador Paulo Lopes, para assumir a primeira secretaria da mesa diretora. Eu acredito que a oposição vá fazer parte da mesa diretora, e nós esperamos que a Câmara permaneça com sua independência. Não também acredito que não vá haver interferência com relação à prefeitura. Eu acho que o comportamento da Câmara continuará o mesmo, e eu tenho certeza que o prefeito entenderá essa posição. A articulação dos vereadores teve uma resposta imediata da prefeitura. O vereador Renato Begé, considerado favorito do Palácio da Cidade, já começou a peregrinação política e pode registrar a chapa. Eu tenho até pretensão, mas desde que haja possibilidade. A gente precisa conversar e ver. Se houver possibilidade, eu tenho interesse. Mas se não houver também, vida para frente. É assim, são articulações. Eu acho que não havia necessidade de pegar e se fazer uma coisa de hoje para amanhã. Nos bastidores, a antecipação é vista como a resposta dos vereadores, a demora da prefeitura em atender as demandas da base. Eu lhe falei que nós queríamos clarear e queríamos ter a chegada da primavera para você, Elivaldo, naquele dia. E é isso que nós estamos pretendendo. É que a gente possa fazer as coisas de forma pacífica e que todos possam, assim, ser contemplados. E, sem dúvida nenhuma, o nome do vereador Renato Samuel é um nome que contempla a todos nós e, certamente, também ao prefeito Doutor Pessoa. Bom, Elivaldo, foi numa entrevista do Robert Rios aqui que a coisa começou a desandar na Câmara. Foi uma declaração para você que Deolindo começou a anunciar a primavera. Mas o que a Lídia viu hoje foi colheita de tempestades lá na Câmara, Lídia. E quando você vê, por exemplo, o discurso de Jovalencar, está todo mundo junto com o prefeito, ajudando, colaborando, o poder executivo. Mas você vê a oposição se juntando e formando quase que uma unanimidade ali na Câmara sobre um entorno de um projeto desse, que realmente não foi uma coisa assim que contou com a... ou que foi articulado junto com as lideranças do prefeito. Inclusive, Renato Begé deu o tom da surpresa, né? É, Renato Begé, ele deixou aí bem claro que foi surpreendido com essa articulação. Ele foi até a Câmara de Teresina, tentou conversar com os vereadores. Ele não teve aquela recepção esperada, né? Ele não foi ali ouvido por muitos vereadores. Foi até uma recepção meio que fria a Renato Begé, porque no momento em que ele chegava à Câmara de Teresina, os vereadores estavam ali em reunião com o Enzo Samuel, já articulando a formação dessa chapa que vai ser apresentada amanhã. Os vereadores já estão, ele vai ali vendo os cargos, quais são as maiores bancadas, quem vai indicar primeiro secretário da mesa. A oposição quer fazer essa indicação, tem um bloco de quatro vereadores, mas outros partidos, como o PT, que tem aí também a vereadora Poliana Rocha do PV, né? Eles estão juntos ali num bloco, né? Também colocam que tem quatro vereadores. Essas discussões já estão sendo feitas lá na Casa para a formação da mesa. Mas o que chama atenção é a forma como todo esse processo foi feito. Foi feito sem o conhecimento da Prefeitura de Teresina e foi feito de uma forma para não dar tempo de reação à Prefeitura. Então, por isso que a votação, a decisão de antecipar ocorreu hoje, a votação já é amanhã. Ou seja, para que Renato Begé tivesse aí dificuldades de tentar articular uma chapa, o próprio prefeito Doutor Pessoa tivesse pouco tempo para chamar os vereadores, conversar com esses vereadores e tentar fazer os vereadores mudar de posição. A informação que a gente tem é que o prefeito conversa agora com alguns vereadores lá na Prefeitura. A gente não sabe até que ponto o prefeito Doutor Pessoa, que argumentos o prefeito vai ter para tentar convencer esses vereadores a deixar essa articulação, que, claro, é uma articulação que começou com esse requerimento oficialmente, mas a gente sabe que nos bastidores ela já estava ocorrendo e tem aí, lógico, a participação do presidente Jeová Alencar. É possível a gente colocar agora na tela uma projeção daquilo que seria os vereadores que vão aderir e os que não vão a uma candidatura já posta e articulada que seria adiando o Samuel à presidência da Câmara de Vereadores. Esse é o placar que a gente apurou hoje. O placar de agora, vamos dizer. É, um placar que a gente apurou hoje cedo lá na Câmara de Teresina, mas como eu disse, Joel Cielivaldo, o prefeito Doutor Pessoa começou essa reação conversando com os vereadores. A gente tem aí Luiz Lobão, mas ele é uma dúvida porque depois ele manifestou ali uma certa contrariedade. Ah, é, os que não votam em ênso. Não votam em ênso. Tá certo. Então, Luiz Lobão, do MDB, Dudu Borges, do PT, Ismael Silva, do PSD. São esses nomes que Dudu e Ismael não assinaram esse requerimento e Luiz Lobão, a gente até acompanhou o momento em que ele estava conversando com o Renato Begé, né, lá na casa. Então, Luiz Lobão dificilmente dará o seu voto para a ênso e o Samuel nessa articulação aí que foi feita por esse grupo de vereadores. A gente tem aí a próxima cartela, a próxima cartela agora, a questão dos suplentes. Os suplentes a gente não sabe se eles vão votar amanhã porque se o prefeito Doutor Pessoa decidir, né, que os titulares que estão em secretarias, né, queiram retornar para participar da votação, esses suplentes, Joaquim Caldas, do MDB, Zé Filho do Republicanos e Antônio José Lira do Republicanos, não participarão, né, se os titulares retornarem para a casa. Quem seriam os titulares, Lídia? A gente tem Zenito, tem o próprio Begé, né, tem Luiz André também que é, que está como secretário nesse momento. E aí a gente tem os nomes, né, a próxima cartela com os nomes dos vereadores que estarão com Enzo. Pelo menos foi o que a gente apurou até agora. Enzo, né, claro, o Del Lindo que apresentou o requerimento, Evandro Ide do PDT que fez hoje lá a leitura do requerimento, Alain Brandão, PDT, Edson Melo do PSDB, mostrando aí que a oposição está nessa articulação, a gente tem a próxima cartela também, Paulo Lopes do PSDB, Venâncio Cardoso, Marquim Costa, Robert Valqueiroz, Tanandra Sarapatinha, são esses nomes, a gente tem mais nomes também, Jovalencar, né, que faz parte dessa articulação também. Aí tem Levino de Jesus do Republicanos, mas Levino, a gente apurou que ele já esteve hoje lá na prefeitura, um dos nomes que já esteve lá na prefeitura, Republicanos a partido do prefeito Doutor Pessoa, então ele já esteve lá na prefeitura conversando hoje com o prefeito Doutor Pessoa. Poliana Rocha, que já declarou aí seu apoio a Enzo, Fernanda Gomes do Solidariedade, ela chegou a conversar hoje com Renato Begé, mas depois o nome dela já foi colocado aí nessa lista com Enzo Samuel. Terezinha Medeiros, que também conversou com Renato Begé, mas esse grupo está contando com ela também para dar esse apoio a Enzo, apesar dela ter uma relação bem próxima agora com o prefeito Doutor Pessoa. Tem mais nomes? Luiz André, que é secretário, ele pode retornar à casa ou não, mas se fala que ele pode participar dessa votação em torno de Enzo Samuel. Valdemir, neto do Angeli, Aloysio Sampaio, são os nomes do grupo ali da oposição, e Euzuíla Calisto, do Partido dos Trabalhadores. Tá isso, muito mais, tem mais, tem Bruno Vilarinho do PTB, Deolindo Moura, que é o autor do requerimento. Isso, Gustavo de Carvalho e Vinícius Ferreira. Então são esses muitos aí que estão apoiando.